Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Cozinha 24 Horas está passando com uma super dica top, fácil e super rápida. Tem sabão em pó e vinagre aí na sua casa? Se tiver, vem comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a dica de hoje. E para começar pessoal, aqui em uma vasilha nós vamos colocar o sabão em pó. Aqui eu estou utilizando 10 colheres de sopa. Pessoal, coloque aí esse sabão em pó e misture muito bem, porque o sabão em pó deve ser dissolvido por completo. Não pode ficar nenhum grãozinho do sabão em pó. Nós vamos colocar 1 litro de água bem quente. E pessoal, eu peço que ao final desse vídeo você possa me dar uma nota de 0 a 10. Sua avaliação é muito importante. Prontinho pessoal, aqui eu dissolvi por completo. E pessoal, depois que a gente dissolver aqui por completo esse sabão em pó, nós vamos passar para uma outra tigela e vamos colocar aqui dentro 3 litros e meio de água. E vamos mexer aí tudo muito bem para que possa dissolver por completo. E agora nós vamos utilizar... E pessoal, lembrando que a água deve ser colocada aos poucos, tá? E agora nós vamos utilizar aquele que é considerado aí o astro rei na limpeza da casa, que é o bicarbonato de sódio. É isso aí pessoal. Nós vamos colocar aqui 3 colheres de sopa. O bicarbonato de sódio, ele é fungicida, bactericida, germicida. Ele é excelente, além de ter uma função clareadora super potente. E o nosso próximo ingrediente é o vinagre de álcool. O vinagre deve ser de álcool. Outro não serve para essa receita, tá bom? Você vai colocar 200 ml e vai voltar a mexer tudo novamente. Pessoal, não pule em nenhuma etapa desse vídeo, pois você pode perder o detalhe importante, tá bom? E agora nós vamos colocar desinfetante, tá bom? Aqui eu estou usando esse aqui, que eu gosto bastante. Você pode usar aí o de sua preferência. Você vai colocar 200 ml. E agora, algo que é opcional, você quem decide, é porque eu gosto aí de uma coloração, tá bom? Nos meus produtos, eu vou usar aqui a anelina azul. Vou colocar só umas gotinhas aqui, ó. E vou misturar muito bem, pessoal. E nós acabamos de fazer aí nada mais, nada menos do que um poderoso, tá? Desinfetante caseiro, gente. Gente, super rente, é ótimo, tá? Para você estar lavando o banheiro, você estar passando o pano aí. Inclusive, se você gosta de sempre lavar a casa aí, ao invés de passar pano, ele é ótimo, gente. Fica um cheirinho super agradável, seu piso vai ficar limpo, desinfetado. Enfim, pessoal, é ótimo. E o melhor de tudo, né? Nós estamos aí economizando, tá bom? Ainda mais agora, que as coisas estão tão caras aí no supermercado. Pessoal, engarrafei todo o meu desinfetante e prontinho, pessoal. Essa foi mais uma dica super top de casa que a Conzinha 24 Horas trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.